Comece o dia bem informado, acompanhe as últimas notícias de Nanuki, da região e do mundo, com informações relevantes sobre economia, política, utilidade pública, esporte e muito mais. Jornalismo de qualidade você acompanha de segunda a sexta, às sete e meia, no jornal Conexão 94, pela frequência 94,5, pela Rádios Net ou pelo canal no YouTube Rádio 94 FM Nanuki.